A gente vai conhecer todos esses professores voluntários e também essas crianças que estão sendo impactadas. E aí começou, a gente não tinha dinheiro pra nada, éramos nós mesmos que fazíamos tudo. Plantamos grama, tiramos cupim, pintamos, aqui era só mato, não tinha nada, nada, nada. Daí veio os artistas grafitarem o muro, a gente começou com uma biblioteca comunitária, que eu sempre gostei muito da parte da educação. Pensava, preciso dar alguma coisa. O que eu sei fazer? Eu falava, cara, não sei fazer nada, e agora? O que eu vou dar de aula, né? Eu falei, eu gosto muito de inglês, estudo inglês desde que eu tinha 4 anos. Não sou professora, mas é uma forma de passar um conhecimento. E aí eu comecei, a nossa segunda aula foi o inglês. Foi muito difícil no começo pra eu conseguir ganhar o carinho das crianças, porque eles eram muito bagunceiros, é muito difícil você chegar já dando bronca. Você primeiro tem que ganhar o coração da criança, uns 3, 4 meses eu já estava muito apegado a eles, eles muito apegados a mim. Aí tá aí, aí a gente vê os resultados. O Daniel acabou de voltar de Brasília. Primeira competição de um atleta daqui, ele já trouxe uma medalha, né? Já, já trouxe uma medalha de prata, foi bem pra caramba, ganhou uma faixa azul lá. E eu fico muito feliz com isso, de poder contribuir com a vida deles. Muito maravilhoso, sou grato a tudo, pelos esforços das tias, que me ajudaram a comprar passagem pra mim. Uma medalha de segundo lugar, muito importante pra mim, tipo, fora de Cuiabá em Brasília, Internacional Open. Samuel, por que você gosta de vir aqui pro Coletivo Cuiabá? Aqui o Coletivo é muito bom, eu gosto de vir aqui porque eu interajo com as crianças, muito. Aqui dentro do tratamento tem o teu respeito, aqui tem regra, é, espinato. A minha vida ficou melhor, com mais amigos. Desde que o Samuel chegou aqui no Coletivo, ele era muito tímido, ele se desenvolveu, ele interagiu com as crianças, com os professores, com as tias. E hoje é essa criança bonita aí, que você tá vendo, que ele tá fazendo jiu-jitsu, e contas histórias. É uma criança bem desenvolvida, sorridente, feliz. Samuel é uma criança inteiramente feliz. Muito obrigado, Senhor, porque eu tenho uma família boa, porque eu tenho uma casa, um lar, porque eu tenho uma comida boa. protejo aquelas, que mocinhas que estão na rua, sofrendo, e que não de mal, quando eu consigo, eu não tive isso também. Amém. Antes eu só ficava na rua, tá ligado? Aí eu comecei a vir aqui, aí eu primeiro comecei com o Mai Tai, aí depois eu comecei no jiu-jitsu, aí depois eu fui pro jiu-jitsu, as tias daqui, tipo, é muito legal, elas ajudam muito, mano. Você precisa, elas ajudam, elas ajudam, entendeu? O projeto, ele ajuda a ensinar muitas coisas, é, tipo, lutar, é, orar, respeitar as pessoas, respeitar o próximo. Todo sábado eu amo vir pra cá, porque faz bem, é, treinar com eles, assim, sem contar os amigos, sabe? São pessoas, professores, as tias, todo mundo aqui, eles falam todo mundo do meu coração. Eles respiram, eles aprendem a inspirar e expirar, então é muito legal essa troca, porque eu vejo como elas estão conseguindo levar o que elas aprendem aqui pra vida delas, na casa delas. Você traz aquele momento gostoso, literalmente, que é a comida. No começo eu doava com dinheiro e, às vezes, dava o lanche também. Aí a Mayara falou que no sábado eles estavam resolvendo fazer almoço, porque o pessoal vem e fica até mais tarde e já vai almoçado pra casa. Aí eu falei, não, então eu vou fazer, vou topar o desafio, né, de me dedicar uma vez por semana e criar um compromisso de fazer. Mas depois que a gente entra no ritmo é muito gostoso, e quando a gente vem aqui é muito prazeroso ver a alegria das crianças com o almoço também. Eu sempre quis que fosse diferente a vida das crianças, que, tipo, a gente pudesse fazer a diferença, que não a gente fosse, desse um presente e tchau. Eu falo que é quase filho, né? Porque a gente preocupa, a gente liga, a gente manda mensagem, pede boletim da escola, a gente fica no... É puro amor isso aqui. O que você mais quer pra essas crianças? Que eles consigam ver o mesmo mundo que eu vejo pra eles, que eles consigam estudar, que eles consigam sair de onde eles vivem. Porque é muito triste a realidade deles, muito triste mesmo. Então eu quero que eles consigam ver o que o Daniel viu em Brasília, que ele consiga ver um outro mundo totalmente diferente do que eles vivem. E o voluntariado é isso, né? É você mudar um pouquinho que seja através daquilo que você sabe fazer. Seja dando uma aula, seja dando lanche, sendo... dando seu tempo, sabe? A gente hoje atende cerca de 85 crianças e o nosso espaço, ele se tornou pequeno, né? Hoje a gente abre de terça a sábado com cerca de 10 atividades. As crianças têm um aceio muito grande a aprender música e a gente ainda não tem professor, sabe? Faz isso. Faz... Gerar felicidade. É isso. Como chegou pra vida. E eu quero desejar a todos um ano maravilhoso e dizer que em 2019 a gente vai mostrar muitos outros exemplos de generosidade, de amor e de dedicação como esse que nós mostramos hoje. Vamos para um rápido interrupção.